Novos áudios estão bombando nas redes e a casa do Janot parece que caiu de vez, não é? Bom, e eu assisto a tudo isso com a tranquilidade de quem há um ano atrás entrou com um pedido de impeachment juntamente com a Cláudia Castro do Procurador-Geral da República, porque lá atrás nós já tínhamos enxergado a atuação seletiva e criminosa do Rodrigo Janot. Agora as pessoas não têm mais dúvidas, afinal de contas esses áudios mostram que Janot sempre protegeu o PT, sempre protegeu a esquerda, tinha os seus alvos escolhidos e participou de um grande acordo aí junto com a Rede Globo, junto com o Joesley para safar esses irmãos, assim como safou o Sérgio Machado. Então, gente, a coisa tá feia, tem aí, estão falando de quatro ministros do Supremo que estavam aí também completamente rendidos, vendidos a esse esquema. Vamos aguardar o nome aparecer. O certo é que como brasileiro a gente se envergonha de ouvir Joesley, esse grande bandido que não teve nenhuma punição, que se beneficiou desse acordo espúrio feito com o Janot, debochando do Poder Judiciário e dizendo que tem certeza que não vai ser preso, que não seria preso de maneira alguma e que ninguém mais seria preso. Bom, a gente ouviu também aí a armação deles para cima do Cardosão, querendo que o Cardosão entregasse o nome dos ministros do Supremo. Nós vamos ficar aqui guardando porque o povo brasileiro tem o direito de saber quais são os ministros da Corte Constitucional que estão envolvidos nesse esquema. Não fica muito difícil a gente adivinhar assistindo esses habeas corpus que estão rolando solto pelo Brasil.